É muito bom olhar pra trás e ver tudo o que construímos juntos um com o outro. Foram tantos momentos únicos, não é? Sou extremamente feliz e realizado por compartilhar a vida com você. Lembro-me como se fosse hoje do dia em que nos conhecemos, pois foi justamente nesse dia que eu encontrei o amor da minha vida. Você sabe que pra mim, além do nosso casamento representar tudo o que construímos nesses cinco anos, também simboliza algo muito maior que nós dois. É o símbolo de uma luta que vários dos nossos lutaram para que hoje pudéssemos estar aqui, reunidos com os nossos amigos e familiares. É o exemplo mais puro de que podemos amar quem a gente quiser e que isso não muda nada. Até porque não muda mesmo. Eu não vejo a hora de aproveitar cada momento dessa nova frase com você. Agradeço por tudo até aqui e por você ser essa pessoa incrível que você é. Eu te amo demais. Com amor, Rodrigo. Minha vida não seria tão feliz se você não estivesse ao meu lado. É cada sensação que o amor nos traz. Nem todo amor será perfeito, mas quem nunca se permitir amar nunca vai saber as maravilhas que ele pode trazer. Quero estar todos os dias ao seu lado porque o nosso amor é resistência. Tudo que construímos e o que vamos construir juntos será memorável, tenho certeza. Nossos momentos juntos são únicos, inesquecíveis e meu coração é só seu. Eu te amo para todo sempre. Com todo amor, né? Eu quero ir para todo sempre. Eu vou ir para todo sempre. Eu vou ir para todo mesmo. Com todo último. E eu vou ir para todo mesmo. Vamos lá. 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 Oh, 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 oh